Caro amigo do Instituto Plínio Correia de Oliveira, nós temos tratado aqui em diversas ocasiões sobre a crise dentro da Santa Igreja. A cada dia que passa, novos sintomas dessa crise emergem. Nessa imagem que nós estamos vendo aqui na tela, há o arcebispo de Londrina, deixa eu pegar o nome dele, Dom Jeremia Steinmetz, que durante a missa fúnebre de exéquias do cardeal Geraldo Magela Agnello, deu comunhão a um sheik árabe, muçulmano, portanto, não católico, contraindo todas as regras que a Igreja sempre teve para a questão da comunhão. Pior do que isso, o sheik pegou a comunhão e foi embora para o seu banco. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Nós veremos também a nota de esclarecimento que o arcebispo de Londrina promulgou, que ele publicou, dizendo, eu fiz isso, eu tenho a razão de fazer e eu vou continuar a fazer. No fundo, é isso que ele disse nessa nota. E nós veremos aquilo que diz São Paulo, a respeito daquele que, não discernindo o corpo de Cristo, recebe e comunga o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que a Igreja sempre considerou, inclusive, um sacrilégio. Nós estamos vendo uma subversão da doutrina da Igreja. E agora, no próximo sínodo, em outubro, a situação pode se tornar ainda pior. Nós temos um livro sobre isso. Esse livro está disponível gratuitamente no site www.ipco.org.br. Daqui a pouco eu volto com a notícia sobre esse livro, para quem ainda não fez o download gratuito desse livro. Este é o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Meu nome, para quem não me conhece, é Frederico Viotti. Eu gostaria de pedir que você compartilhe esse vídeo entre seus amigos, deixe o seu comentário e o seu like. E não se esqueça também de se inscrever neste canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Na descrição desse vídeo, há vários links importantes sobre a matéria que nós veremos hoje, inclusive com a nota de esclarecimento do arcebispo de Londrina. Vamos primeiro ver o vídeo. Aqui está a imagem do Sheik recebendo a comunhão das mãos do arcebispo de Londrina. Vejam bem, ele vai receber a comunhão e ele não consome a hóstia consagrada. Ele sai com ela na mão e é bem evidente na imagem que ele sai com ela na mão. Vamos ver a continuação do vídeo. Ele vai para o banco e coloca a mão no bolso. Nós não sabemos se antes dele colocar a mão no bolso, ele comungou. Se ele comungou ou se ele não comungou, isso na doutrina católica tradicional é inaceitável, é um sacrilégio. Ele não poderia ter recebido a comunhão pelo que ensina a doutrina da igreja, pelo que ensina São Paulo. O fato de se dar a comunhão na mão acaba favorecendo situações como essa. Eu separei aqui aquilo que diz São Paulo sobre essa matéria. Vamos colocar na tela Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor come e bebe a sua própria condenação. Capítulo 11, versículo 29 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Nós estamos vendo aquilo que a doutrina da igreja sempre ensinou. Isso vale também para um católico em pecado. Um católico não pode comungar. Um católico que estava vivendo em Segunda União não pode comungar. Entretanto, hoje, essa doutrina que era tão clara que era uma maneira de puxar as pessoas à conversão, explicando a elas que elas estavam em pecado, portanto, querendo o bem dessas pessoas para que elas não continuassem em pecado, essa doutrina foi sendo deixada de lado. Começaram em nome de uma nova religião, uma religião voltada para o homem e não mais voltada para Deus. imaginar que se faz bem a pessoa escondendo dela a situação em que ela está, a gravidade do pecado, que se ela morrer em pecado mortal, levará ela ao inferno. Antigamente, a igreja queria a conversão das pessoas e, para isso, dizia que as pessoas precisavam mudar de vida. Agora, entrou uma doutrina nova, que é uma espécie de cumplicidade. Não se diz de forma explícita que ele está em pecado mortal e vai para o inferno. Se procura dizer que ele está numa situação irregular, mas que pode comungar, pode viver como ele está vivendo e continuar participando da igreja, dos sacramentos. Evidentemente, ele sempre pôde e deve participar e deve ir à confissão, confessar-se com o padre. Agora, a comunhão, não. A comunhão sempre foi muito clara, porque está em São Paulo, a igreja sempre ensinou dessa forma. A pessoa em pecado mortal não pode comungar. Uma pessoa de outra religião não pode comungar. Uma pessoa que não foi batizada não pode comungar. Uma pessoa não pode pegar a hoxa e colocar no bolso ou sair com ela. Por isso, aliás, que a igreja sempre aconselhou a comunhão na boca para evitar esse tipo de problema. Mas vamos ver agora o que disse o arcebispo de Londrina, porque é inacreditável. Nota de esclarecimento escrita pelo arcebispo de Londrina, Dom Jeremias Steinmetz. A nota é do dia 30 de agosto. Ele explica que foi na missa pela morte do cardeal Geraldo Magiella Agnello. Estavam presentes pessoas de diversas confissões religiosas, dentre elas, autoridades civis e religiosas, como o sheik Jeq Ahmad Saleh Mahayari, da mesquita Rei Faisal. Como amigo, ele participou da celebração eucarística. Ele assistir passivamente não há nenhum problema. Ele participar da comunhão, ele comungar, isso ele não poderia. Adentrou a fila da comunhão e recebeu o corpo de Cristo. Ou seja, ele está confirmando que ele deu comunhão a ele. As imagens da transmissão da Santa Missa mostram o sheik recebendo a eucaristia das minhas mãos, mas não o mostram consumindo. Diante da repercussão dessas imagens, encarreguei o vigário-geral da arquidiocese de Londrina, padre Rafael Solano, de conversar com o sheik para esclarecer a situação. Lamentando profundamente o ocorrido, pois seu desejo não foi desrespeitar a Igreja Católica, o sheik Mahayri falou ao vigário-geral que recebeu Jesus, foi até o seu banco, sentou-se e consumiu a eucaristia. Ou seja, então ele primeiro colocou no bolso, pelo que se vê, e as partículas podem perfeitamente ter ficado lá. Qualquer pessoa com um pouco de formação católica sabe que Nosso Senhor está presente nas partículas da hoxa consagrada. Na menor partícula ela está presente. Se a pessoa coloca no bolso, evidentemente pode ficar pedaços dessa partícula no bolso da pessoa. É por isso que não se costuma e não se deve dar a comunhão dessa forma. O mais seguro sempre foi dar a comunhão na boca para evitar isso. Há pessoas que pegam partículas para fazer atos de profanação depois. Isso é conhecido. Bom, aí o arcebispo de Londrina não encontra outra solução melhor do que tentar justificar pela declaração Nostra Etat do Vaticano II que diz que os muçulmanos como nós adoram o Deus único, vivo e subsistente. Só que ele acaba esquecendo de que não é o mesmo Deus porque o Deus deles não é trino. O Deus deles não é trino. Eles não acreditam na Santíssima Trindade. Para eles Nosso Senhor não é Deus, eles não acreditam no mesmo Deus que nós acreditamos. Bom, portanto, ele vai citar com a Nostra Etat. Depois ele usa o Papa Francisco também. Nos ensina no seu último documento sobre a liturgia que as pessoas foram antes convidadas, atraídas pelo desejo ardente do próprio Jesus de comer aquela Páscoa com eles, cujo cordeiro é ele próprio. De fato, ele fez isso, ele lavou os discípulos, ele fez aquela cerimônia do Lava Pés e São Pedro teve aquele ato belíssimo, no primeiro momento não queria deixar que Nosso Senhor lavasse o pé dele e Nosso Senhor disse a ele, se eu não lavar os seus pés, vós não tereis parte comigo. Aí São Pedro disse então para Nosso Senhor lavar tudo, lavar o corpo inteiro. Aí Nosso Senhor disse que não era necessário, bastava o pé, que é o sinal de que eles poderiam comungar. Judas, pelo contrário, naquele momento ele já tinha traído a Nosso Senhor Jesus Cristo. No dia anterior ele tinha procurado já os judeus para entregar o Messias. E foi o que ele fez depois, ele saiu, comungou sacrilegamente, ele não poderia ter comungado por causa do estado em que ele estava e depois daquilo Nosso Senhor disse a ele, o que tem de fazer, fazeio logo. E Judas saiu logo depois daquele sacrilégio e foi entregar Nosso Senhor Jesus Cristo. O que mostra também a gravidade daquele pecado. Pode parecer muito simples comungar em pecado mortal. Não é tão simples assim. Deus tem a sua misericórdia e Deus convida todos a comunhão. E para isso ele pede a preparação. Como está em São Paulo que nós vimos agora, colocando aqui de novo, aquele que o come ou bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. É isso que diz São Paulo na carta aos Coríntios. E aqui nós temos então o arcebispo de Londrina confirmando aquilo que ele fez. A celebração eucarística nos ensina o exercício nobre da caridade, alimenta a mansidão, nos conduz à fraternidade e ao respeito a todos, menos pelo visto a Nosso Senhor Jesus Cristo. A eucaristia, mistério do amor, amor para com os homens, pelo que ele está dizendo, seja para todos fonte de graça e de luz que ilumina os caminhos da vida. São essas palavras vazias que infelizmente essas pessoas que fazem parte da igreja católica foram acostumando a dizer e já não tem mais conteúdo. São palavras retóricas que no fundo querem omitir o fato de que enquanto ele abraça os homens ele se volta contra Cristo. Enquanto ele faz uma nova religião voltada para um conceito errado de caridade porque não está convertendo o cheito, está confirmando ele no erro e dizendo que ele pode participar da cerimônia católica naquele erro é o que ele acaba de dizer que isso faz parte de um processo lento no fundo de união das religiões isso não é mais a conversão porque ele não está dizendo a ele que para ser católico ele tem que deixar de ser muçulmano ele está dizendo exatamente o contrário que dentro dessa fraternidade dentro desse amor humano dentro dessa nova religião todos nós podemos abraçar a nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia e que com o tempo nós vamos todos juntos melhorando nesse caminho em busca dessa iluminação isso não é mais a religião católica aquele que come e bebe o sangue de nosso Senhor sem discerni-lo come e bebe a sua própria condenação isso significa a perdição eterna é isso que ele está dizendo a todas essas pessoas ele está convidando elas não a salvação eterna mas a perdição eterna em nome de um econominismo completamente fora daquilo que ensina a doutrina da igreja e é por isso que eu peço também a você que compartilhe esse vídeo para que outros tenham acesso a essas informações e a gravidade daquilo que se passou que busque no nosso site www.ipco.org.br o livro sobre o novo sínodo ele está aqui ele está logo deixa eu colocar na tela logo na primeira página do site a pessoa chega ao site aqui logo no começo do site livro desmascara sínodo da sinodalidade a pessoa clica aqui ela entra nesse artigo explicando e ela pode baixar gratuitamente o livro o livro em pdf caminho sinodal uma caixa de pandora com repercussões já no mundo inteiro esse livro foi lançado em oito idiomas traduzido para oito idiomas com prefácio do cardeal burke depois dê uma olhada nesse livro a pessoa basta clicar aqui ela pode baixar gratuitamente o livro ou ela pode ajudar na campanha que está sendo feita a respeito do sínodo explicando aos católicos o que está em jogo e o perigo disso para a civilização cristã e para a igreja católica ela pode ajudar e pode receber com isso o livro gratuitamente na sua casa ajudando a campanha ela pode receber o livro na sua casa eu agradeço a todos que nos seguiram em breve nós voltaremos com novos vídeos eu vou novamente pedir que você se inscreva neste canal para não perder esses próximos vídeos e não se esqueça de compartilhar esse vídeo também entre seus amigos viva Cristo e não se esqueça